Olá, amigos, tudo bem? Eu sou o Renato Suete, para mais uma vez conversar com você sobre um tema interessante. Nós ficamos sabendo, e ficou sabido por todos, o caso da Flor Delis, que mandou, arquitetou junto com filhos e tal, algo assim, para matar o próprio marido. E isso dentro do meio evangélico. Depois, um padre também, vários padres são acusados de pedofilia, etc. E temos o caso do João de Deus, que é o espírita, o homem que fazia operações espiritualistas, vamos dizer assim. Por que é que as pessoas se revoltam? Porque elas estão focadas nas pessoas. Então, a pessoa fala assim, evangélico não vale nada, porque a Flor Delis fez isso. Não, não. Ela é uma pessoa. O João de Deus é uma pessoa, e o padre, ou qualquer padre, pedófilo, são pessoas. É isso que eu procuro sempre falar. Você não pode ver o bispo, o pastor, o papa. Não, não. O homem. O ser humano é o ser humano. E o ser humano está sujeito a todas as coisas que qualquer ser humano está. A roubar, a cometer atos terríveis, a cometer atos bons, é ser humano e erra. Então, não tem nada a ver. Ah, porque é pastor. Claro, eu penso assim. Deveria haver um critério para que uma pessoa fosse pastor, padre ou líder religioso. O critério, um exame, por exemplo, mental, não sei. Idoneidade, hoje não. Três pessoas vão num cartório e abrem uma igreja. Ou uma instituição religiosa. Creio que deveria haver critério no Brasil. Agora, pessoas são pessoas. Então, você nunca pode confundir isso. Todos nós somos pessoas. O seu pastor. Você fica idolatrando o pastor. O Valdemiro, com aquele negócio do papel... As pessoas têm essa tendência de idolatrar. Esse é o homem de Deus. Esse é o grande homem. Esse é o homem que faz milagre. Não existe isso. Só existe um. Que é Deus. É Jesus. Que pode usar alguém para lhe curar. Pode usar você sozinho, com a sua fé. Dizer, Senhor, eu creio que fui curado agora, pelo nome de Jesus. E ser curado agora. Ou pode usar uma pessoa que colocou a mão na sua cabeça ou colocou a mão. Deus pode tudo. A Bíblia diz que ele já usou até uma mula para falar com o profeta. O profeta não conseguiu ouvir a voz de Deus, mas a mula entendia. Ou seja, Deus é Deus. Deus pode tudo. Mas você não pode confundir pessoas com Deus. Essas pessoas são pessoas. Que choram. Fazem tudo o que você faz. Que se alegram. Que tem que comer. Tem que tudo. Todas as necessidades fisiológicas. E que erram. E, às vezes, acertam. Como você. E como todos os mais. Então, não coloque a sua fé em pessoas. Nem se escandalize por causa dessas pessoas. Isso sempre vai ver. Judas era um apóstolo de Cristo e fez o que fez. Vendeu a Cristo. Talvez. Nem sei o que ele está pensando. Mas, enfim. Pessoas são pessoas. Não confunda pessoas. E não divinize pessoas. Não faça das pessoas pessoas divinas. Pessoas não são divinas. Pessoas são seres humanos passíveis de qualquer erro. Mas, Deus está longe. Graças a Deus. De tudo isso. Deus é Deus. E continua bom. E continua Deus. E continua lhe perdoando e lhe salvando por Cristo Jesus.